Bota a camisa aí, macho. Macho, não sou macho? Não, não? Sou fêmea. Se o senhor se identifica como, ok. Me identifica igual aquela galinha da sua prima, sabe? Não, ele é não binário. Me identifica igual a galinha da sua prima, manja? Ou da sua mãe, aquela cachorra? Que mãe? Que mãe? Se você souber quem é... Sua mãe, então, é uma piranha. Já que não é uma cachorra, é uma piranha. Sério? Sério. Não sei quem é? Pois é, não conhece sua mãe, não? Ah, que te pariu. A gente não conhece ela, não. A gente foi abandonada. Pois é. Então, é, vocês são as filhas de uma cachorra. De uma mãe piranha. Valeu? Bora, Vini. Tá sabendo tanto? A sua também era? Não. Isso aí, Padinho. Bora, Padinho. Isso aí, Padinho. Isso aí mesmo. Nós é gangster. Você fala tu. Mas é gangster. Isso aí. Só levanta cá, eu sei que... Olha.